Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Roma, onde participa na próxima terça-feira da missa que vai inaugurar o pontificado do Papa Francisco no Vaticano. Vemos aí imagens da chegada da presidenta ao hotel, onde foi recebida com um buquê de flores. A presidenta chegou ao hotel no centro de Roma por volta das 15h45, 11h45, horário de Brasília. A presidenta Dilma não tem agenda prevista neste domingo. Na segunda-feira, a agenda é privada. Por enquanto, não há definidos encontros com autoridades. Na terça-feira, ela participa da missa que marcará o início do pontificado do Papa Francisco no Vaticano. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.